Ai, ai, vamos lá. Cara, é... Mais uma vez eu vou divulgar meu trampo aqui, no caso eu trampo pegando camuflagem e o desafio no jogo, mano. Então assim, velho, se tu tá precisando, tá sem tempo, quer pegar uma camuflagem gold, diamante, damasco, enfim, mano. A camuflagem que você precisar no codizinho, tá precisando cumprir um desafio, tá precisando pra sua conta. Ah, criou uma conta de ano agora, tá precisando pra... Pô, mano, tô sem tempo, meu passo de batalho tá acabando aí, mano. Tá precisando? Me chama nesse WhatsApp que tá na descrição aí, mano, que eu vou te ajudar. Mano, seguinte, o meu feedback é 100% positivo, né, como eu acho que você já... Quem já me acompanha já sabe. Já upei em contas com valores absurdos em dinheiro e também em contas com valor sentimental. Então, mano, se tu tá precisando, né, mano, me ajuda que eu te ajudo. Todo valor arrecadado fazendo, né, no caso aí completando essas camuflagens, será pra mim comprar uma cadeira pra aqui pro canal, mano. Que eu jogo em cadeira de madeira, mano. Aqui, mano, cara, na madeira, sentado na madeira, literalmente... Então ele é... É o osso. Mas, enfim, tá precisando, mano, e quer alguém de confiança? Me chama nesse WhatsApp que tá na descrição aí, que eu vou lhe ajudar a me ajudar. Literalmente é isso. Você vai tá me ajudando e eu vou tá lhe ajudando, beleza? Então, tamo junto. Chama no proivar! Ó, o bom é os cara que ensina a pegar camuflagem, né, velho? Eu vi uns vídeos aí que eu não vou citar o nome, o cara, porra... Ó, como pegar essa camuflagem diamante aqui, mano? Você faz isso, faz isso aqui, tudo errado, mano. E pior que o cara nem tem a diamante e tá ensinando a pegar. Se é rápido, se é prático, por que não pegou? E aí E aí E aí E aí E aí